Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia. Eu deixei uma perguntinha para vocês na última aula, para que a gente possa resolver, com base nos estudos do Equipamento de Proteção Individual, o EPI, na verdade. Então, nós vimos as responsabilidades que é do empregador, ou seja, da empresa, daquele que contrata, e do empregado, daquele que trabalha, do trabalhador. Então, dentre as alternativas aqui, que vocês estão vendo, que é de responsabilidade do empregado, ou seja, do trabalhador, é a letra D de dado, a comunicação sobre a alteração que torna o equipamento de proteção individual impróprio para uso. Esta alternativa é a alternativa correta, que é responsabilidade do empregado. As demais situações, as demais alternativas, são de responsabilidade do empregador, da empresa, em higienizar, manter, registrar, treinar, substituir, enfim, letra D de dado. Então, é uma pergunta bem simples para que a gente pudesse, então, fechar os conceitos de equipamentos de proteção. Bom, nós vamos, então, agora falar sobre o mapa de risco. O mapa de risco, que é uma representação gráfica, é justamente um mapa mesmo, com cores, símbolos, sobre os riscos, em um conjunto de fatores presentes no local de trabalho. Esses conjuntos de fatores são os riscos que podem trazer prejuízos à saúde dos trabalhadores. Então, esses fatores presentes no mapa de risco se originam em todos os elementos do processo do trabalho, equipamentos, instalações, espaços, suprimentos e também da forma que o trabalho se organiza, como, por exemplo, o ritmo de trabalho, métodos de trabalho, arranjo físico, turnos, posturas e até mesmo os treinamentos. O mapa de risco, pessoal, é uma representação gráfica dos riscos que nós temos. Lembrem-se que são cinco riscos, ergonômico, mecânico ou de acidentes, biológico, químico e físico. Nós já vimos todos eles e os seus agentes. Mas para que serve o mapa de risco? Qual é a sua importância? O mapa de risco tem uma importância legislativa, mas também tem uma importância educativa, uma importância conscientizadora. Então, ele serve para informar os trabalhadores, por uma visualização bem simples, bem fácil de entender, dos riscos que se tem na empresa ou em um determinado local de trabalho. E os setores, eles se modificam quanto a riscos. O risco que existe em um escritório é diferente dos riscos que existem em um banheiro, em um refeitório. Então, nós vamos ver isso depois, mais para frente, nas representações gráficas. O mapa de risco também é de grande utilidade para reunir informações que são fundamentais para se estabelecer o diagnóstico de situação de segurança. Tanto para a saúde de quem está trabalhando, como aqueles que estão sendo atendidos também. No caso, o mapa de risco, ele possibilita, durante a sua elaboração, a troca, a divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a participação dos mesmos nas atividades de prevenção. Por isso que o mapa de risco, ele tem uma utilidade de prevenção, de conscientização dos riscos que podem ocorrer. Ok? Bom, vamos ver então, aqui na representação gráfica, o que significa essas cores, o que significa o tamanho dos círculos. Então, vamos lá. Vamos relembrar, mais uma vez, quais são os riscos? Nós temos aqui o risco biológico, o risco químico, o risco mecânico, ou também de acidentes, tanto faz, é significado, é sinônimos, risco ergonômico e risco físico. Percebam que cada risco possui uma cor diferente, certo? O risco biológico é de cor marrom, o risco químico é vermelho, risco ergonômico é amarelo, risco mecânico é azul, e o risco físico é verde. Além de esses riscos terem as suas cores, tem as suas dimensões em círculos, tá? Em leve, médio e elevado. Podendo ser também pequeno, moderado, grande, tá? As palavras, elas podem ser modificadas como sinônimos. É aqui nesta representação, é leve, médio, elevado. Ou seja, pequeno, médio, grande, por exemplo, tá? Mas o que isso significa? Significa que dentro de uma representação gráfica, como por exemplo aqui, tá? Nós temos os riscos que podem acontecer em determinados locais, tá certo? Eu já vou dar exemplos. Por exemplo, aqui nós temos uma planta baixa de um local de trabalho. Então aqui percebam que na cozinha nós temos um risco de acidentes. Vocês percebam que aqui, por exemplo, no banheiro nós temos risco biológico, né? Como, por exemplo, a questão das bactérias que podem conter ali, né? Nos resíduos promovidos pelo banheiro, na verdade. Aqui, por exemplo, na questão da administração nós temos o risco ergonômico. Ou seja, as posturas, os movimentos, a inadequação de imobiliários, que é risco ergonômico. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui no refeitório, nós temos também risco biológico, que é onde as pessoas estão comendo, estão falando sobre os alimentos, né? Risco ergonômico, por causa das posturas. E nós temos diversos riscos e isto é dependente do local de trabalho, como vocês podem ver aqui nesta imagem hipotética. O que isso nos significa, então? Que a grandeza do risco está relacionada com os agentes de risco, né? O risco biológico, bactérias, fungos, vírus. A exposição dos agentes em que a pessoa está exposta, esses agentes, tem a dimensão do risco, né? Então, por exemplo, a dispensa, onde tem um risco ergonômico aqui bem acentuado, provavelmente se dá pela questão de guardar materiais, retirar materiais, materiais que são pesados, que exigem posturas dos trabalhadores para poder executar esses movimentos, ok? Então, o mapa de risco é importante e é considerado indispensável a colaboração das pessoas expostas ao risco, tá? Independentemente de qual seja. E para a elaboração do mapa de risco, quando a empresa tiver, deve ser elaborado pela CIPA. Quem é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Com a participação de todos os trabalhadores no processo produtivo e também com a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, quando houver, tá? Então, o mapa de risco, ele é elaborado pela CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que também tem uma norma regulamentadora, só falando da CIPA, certo? E ainda, para a elaboração do mapa de risco, né? Nós temos aí as etapas para que sejam levadas em consideração para a construção, para a confecção deste mapa de risco, tá? Então, todo mapa de risco precisa passar pelo processo. Então, aqui, como nós temos seis itens importantes para que a empresa, os trabalhadores, toda a equipe que está trabalhando na elaboração do mapa de risco, saiba, tá? Então, por exemplo, conhecer o processo de trabalho no local analisado, ou seja, que tipo de trabalho é feito? Que tipo de trabalho é feito? É uma montagem? É trabalho de digitação? São reuniões? É transporte de cargas? Qual o tipo de trabalho? Letra B. Identificar os riscos existentes no local de trabalho, né? Ou seja, se tem um risco físico, um risco químico, risco biológico, risco ergonômico, todos eles têm seus agentes, têm excesso de ruído, têm exposição a vírus, bactérias, né? Mobiliário está adequado? Letra C. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. O que que tem? Já tem sinalização de segurança? Já existiu treinamento para manusear determinado objeto ou produto? Identificar os indicadores de saúde, como, por exemplo, rotulagem. Letra E. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. O que que já foi feito em identificação de risco? O que que já existe, né? Como registro na empresa que já foi feito? O local que é mais barulhento? O local que está exposto a produtos químicos, por exemplo? Letra F. Elaborar um mapa de risco sobre o layout do órgão e indicando através de círculos. Geralmente, utilizando a planta baixa da empresa. Seguir essas etapas. Esses são exemplos, né, pessoal? Seguindo essas etapas, o mapa de risco com certeza terá sua confecção adequada com o auxílio dos trabalhadores e também, provavelmente, botará todo mundo em segurança. Ok? Dúvidas, pessoal? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.